Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre a cangaceira Inacinha, a encrenqueira do cangaço. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora que bora pro vídeo. Como falei no vídeo anterior, o cangaceiro gato falhou miseravelmente no resgate da cangaceira Inacinha, perdendo a sua vida diante das volantes. Mas por que um cangaceiro tão cruel quanto o gato arriscaria a sua vida para salvar a sua companheira? É importante primeiro falar quem foi a cangaceira Inacinha. Ela nasceu em Glória de Paulo Afonso na Bahia em 1916 e recebeu o nome de Maria das Dores. Descendente dos índios Pancarerés, não negava as origens. Morena, cabelos ondulados e pretos, baixinha, bonita, entrou para o bando sendo a companheira do cangaceiro gato, um dos mais valentes e eu diria o mais cruel dos cangaceiros. Apesar de ser faladeira, Inacinha, como era chamada, não agradava, pois gostava de criar confusão do nada e por isso era hostilizada. Como falei no vídeo anterior, Inacinha estava em seu oitavo mês de gravidez na fazenda Retira Lagoas esperando a hora de parir, quando o bando de corisco foi atacado pela volante do então sargento Bizerra. Inacinha levou um tiro no traseiro tendo a bala saída pela barriga, sem atingir a criança, por sorte. Os cangaceiros conseguiram fugir, mas ela baleada não. Vão então que o menino cangaceiro gato ainda tentou carregá-la nos braços, mas foi por pouquíssima distância. Estava muito pesado e o jeito foi deixá-la e correr para sobreviver. Inacinha foi presa e levada para a cadeia de piranha. Seu companheiro, ao saber do fato, ficou transtornado e armou um plano para resgatá-la. Aquele mesmo plano que eu falei que fracassou. No trajeto revoltado, o cangaceiro saiu tirando vida de muita gente. Foram mais de 11 mortes, segundo os companheiros dele. Mesmo com toda a sua violência e esforço, o gato não encontrou mais Inacinha na cadeia. O que ele acabou encontrando foi a morte por meio das volantes. Na minha opinião, isso foi um final melancólico para aquele que foi considerado o mais cruel entre todos os cangaceiros existentes. Como dito no vídeo anterior, sua ex-companheira Inacinha casou-se logo depois com um motorista de caminhão conhecido como Pé na Tábua. Como no entanto as fontes são muito confusas, foi dito que Pé na Tábua era um soldado que acabou perdendo a sua vida. Como já disse, muito me surpreende que um cangaceiro tão cruel quanto o cangaceiro gato tenha arriscado a sua vida para libertar a sua companheira cangaceira Inacinha, que provavelmente não tinha nenhum pingo de amor por gato porque logo em seguida se casou. Mas qual a sua opinião sobre essa história, já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.